Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Feliz. Hoje eu vou contar para vocês a história da Camila. Muitas dessas histórias já aconteceram há algum tempo, mas nós nunca vamos esquecê-las. A Camila foi encontrada junto com outros cães que já cuidávamos em uma comunidade carente. Na época, já estávamos com a casa cheia. Na verdade, o nosso apartamento já estava abrigando outros. Mas ela apareceu no cio, com alguns cães ao seu redor. Nós não tínhamos como ajudar a todos. Além dos que já ajudávamos. Mas não tínhamos como deixá-la naquela situação. A levamos para a casa e fizemos por ela o que fazemos sempre. Um bom banho, pois estava há um bom tempo nas ruas. Tratamento veterinário, castração e uma boa alimentação. Além de muito amor e carinho, é claro. Depois de algum tempo, a Mari e o Alexandre decidiram adotá-la. E a partir daí, ela passou a se chamar Pechamel. Recebeu de seus novos donos muito amor e viveu como uma princesa. A Mari e o Alexandre se tornaram nossos amigos e fomos visitá-la diversas vezes. Sempre amorosa e carinhosa. A Pechamel se demonstrava grata pela vida que tinha ao lado dos seus pais. Obrigado Mari e Alexandre, por tudo que fizeram pela nossa amada Pechamel. Obrigado a você por se importar com os animais de rua. Obrigado. 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 Se inscreva em nosso canal. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like e ative o sininho para receber a notificação dos nossos novos vídeos. Esta é a melhor forma de continuarmos a divulgar o amor aos animais. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.